Música No ar, mais um programa estilo com Gisele Caldeirão pra você. E hoje um convidado muito especial aqui. Um programa diferenciado pra você. Vamos adorar a Deus. Ele vai nos mostrar qual o trabalho dele e a fé que o levou a fazer esse novo CD. Meu coração anseia por ti. Hoje também a marca Gisele Caldeirão com a coleção que está maravilhosa. Acessem o site giselecaldeirão.com.br E o clipe do Nem Souza, que fez um super evento no Saramandaia. E vai ter o próximo agora, dia 24 de novembro. Não percam! Música Tudo isso e muito mais após o intervalo. Música Convido ao palco do Café Paon, Doni Júnior. O país tem área suficiente pra produzir alimento sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz e é essa a lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? Música Música E hoje, como havia dito a vocês, uma pessoa muito especial aqui. Um homem de fé. O Cris Boni. Tudo bem? É um prazer recebê-lo em nosso programa. O prazer é meu. Muito agradecido pelo convite. E estou aqui pra somar com o programa e responder as perguntas que você tiver pra fazer. Cris, me diz uma coisa. Como surgiu o seu CD? Foi através da sua fé ou a sua vontade de cantar mesmo? Gisele, foi uma mistura. Eu sou nascido e criado no berço cristão e há um ano e meio, dois anos na verdade, Deus falou que teria esse projeto na minha vida. E aí eu comecei a estudar a música em si e há um ano e dois meses, propriamente dito, a fazer o CD, a começar a produção do CD. Eu já compunho algumas músicas há algum tempo, já tinha algumas composições minhas. E aí eu comecei esse trabalho da, propriamente dito, dizendo da gravação, buscando recursos, como fazer, o que fazer, pessoas do meio pra poder fazer o CD. E você também compõe as suas músicas? Sim, sim. Esse CD vão ser dez canções. Seis canções são letras de minha composição e as outras quatro são de amigos. E agora me fala, qual foi a sua primeira composição? Minha composição, a primeira foi a música Me Levas ao Pai. Tem mais de dez anos, mais ou menos. Vai fazer parte do CD também. É uma música que fala de quem é a pessoa que nos leva ao Senhor, que é Jesus Cristo. Então, foi a primeira. E agora, qual o novo trabalho que está lançando? Diz pro pessoal. Então, o CD, ele vai se chamar No Jardim de Deus. Ele vai compor, vai ser um CD com dez canções e duas faixas de playback das músicas que vão fazer parte do CD. O CD, ele tem a participação de três amigos meus, que é o Tom Carfe, o Cacau Siqueira, que é um rapper, e do Rodrigo Magalhães, que vai, inclusive, participar nessa canção Me Levas ao Pai. Então, é um CD que já está praticamente pronto, já está 97% pronto. Falta somente a participação do Rodrigo Magalhães, que vai estar gravando agora. Acredito que amanhã ele grave. Então, em breve o CD vai? Em breve. Acredito que no máximo em duas ou três semanas o CD já está sendo já, está na empresa para ser feita. Vamos ver se lança ele aqui, hein? Vamos, com certeza. Vai ser um prazer estar aqui com vocês novamente. E agora me diz, como você vê o rótulo da música Góspio? Bom, o rótulo da música Góspio, ela, como se diz, é um rótulo, né? Eu creio que ele veio, de certa forma, é muito bom, porque a música Góspio tem ganhado um espaço grande no mercado. As pessoas têm ouvido mais a música Góspio. Mas existe também o lado ruim, né? Porque você perde o foco, às vezes, um pouco do que é verdadeiramente uma música cristã. Que é dentro da minha visão, dentro do que eu creio, dentro do trabalho que eu realizo, que é levar a palavra, é expressar fé, fazer com que as pessoas conheçam o verdadeiro evangelho, a Bíblia. E me diz uma coisa, como foi o início da sua carreira? Então, eu nunca pensei em gravar um CD. Eu nunca pensei em gravar um CD. Como eu te falei, sempre fui à igreja, mas nunca tive essa intenção. Há mais ou menos cinco anos, de cinco a seis anos, eu passei a fazer parte do grupo de louvor da igreja onde eu frequento. Eu frequentava, na verdade, que eu mudei agora de ministério, mas eu fazia parte do grupo. E algumas pessoas disseram para mim, poxa, você precisa gravar, Deus disse que você vai levar a palavra através da música. E foi quando eu comecei a me interessar, né? Então, é o primeiro trabalho. Eu creio que espero em Deus que seja o primeiro de muitos. De muitos que virão, pode ter certeza. De muitos que virão, mas eu estou disponível para Deus, ser usado por Deus. Para você que está começando, né? Como você vê esse mercado góspio para você? Então, o mercado góspio, ele é um mercado em que nem sempre te abre as portas, né? Ele nem sempre te abre as portas. Como no geral, né? Sim, sim. A gente vê isso também no mundo secular, nas canções seculares, nos grupos seculares. E no cristão não foge disso. Eu creio muito no que Deus faz, né? No que Deus pode fazer. E não no que o homem faz. A gente, eu não sou conhecido ainda, né? A gente busca, na verdade mesmo, levar o evangelho. Mas você acaba se tornando um outro fator. Você se torna conhecido. Sim. Mas a gente tem tido uma agenda. Nós temos... Vamos abrir congresso agora de pessoas que já estão no meio. Dia 18, nós vamos abrir um congresso. Então, assim, a coisa tem acontecido. Eu costumo dizer que acontece como Deus quer. A gente procura, é claro, fazer a nossa parte. Na verdade, nós somos usados, né? Nós somos usados por Deus, né? Mas existem muitas portas que se fecham por você não ser conhecido. Então, se você vai ter um... É tudo através de uma divulgação, né? Sim, sim. É tudo através de uma divulgação. As pessoas te conhecem. Uma pessoa te conhece e te indica. Viu que você ministrou numa igreja. Gostou. Conhece o seu trabalho. E aí vai. Vai acontecendo as coisas. Mas você tem sentido que está difícil? Sim. Tem uma certa dificuldade. Tem uma certa dificuldade de você se envolver em grandes eventos, por exemplo. E vocês fazem... Cantam só na igreja ou vocês fazem eventos fora? Então, eu ministro na minha igreja, né? Também. E fazemos os eventos fora. Então, são convites que acontecem de outras igrejas, de outros ministérios, de congressos. E aí nós vamos lá para adorar ao Senhor. Na sua opinião, quais são as principais bandas gospel? Gisele, hoje tem bastante banda gospel que está em evidência, né? E ministérios também. Tem o Thales Roberto, Fernandinho, tem o pastor André Valadão, Tom Carf. Então, tem bastante pessoas que estão em evidência hoje no meio gospel, no meio cristão, né? Que levam bastante pessoas a shows. Qual o melhor, assim? Ou não tem? Eu não diria o melhor. O que eu me identifico mais... Eu gosto muito do Tom Carf. Eu sou suspeito em falar. Ele é amigo meu. Eu estou participando do CD. Gosto também do Thales Roberto. Eu sou bem eclético com música. Eu ouço bastante... Bastante ritmo, sim. Sim, eu gosto. Mas você é pastor? Não, não sou pastor. Eu e minha esposa, nós somos presbíteros na igreja. Explica para o pessoal qual a diferença entre pastor e presbítero. Então, o pastor, ele é o pastor de ovelhas, né? Então, ele é a pessoa responsável por um corpo ministerial, por pessoas... Por um grupo de pessoas que frequentam uma igreja. O presbítero, se eu fosse colocar aqui como uma escala, ele seria um abaixo do pastor. Sim. Auxilia o pastor, faz o evangelismo, prega. Mas tem as mesmas funções que um pastor tem. Porém, a responsabilidade da igreja em si, ela tem sempre um pastor que está à frente, né? Seria, mais ou menos, essa a diferença. Muito bacana isso. Meus parabéns, viu? Obrigado. E agora, faça os contatos seus. Faço sim. Para que o pessoal possa te achar. Nós temos o site oficial, que é www.crisboni.com.br. O Cris é com CH, CHR. O Facebook é facebook.com.br. CrisboniOficial. E tem o Twitter, que é arroba CrisboniOficia. Sem o R no final. E os telefones? Os telefones tem o 78609532. E através do site, aí também tem todos esses contatos lá no site. Então, todo o teu trabalho está no site. Tem no site. Legal. E agora, vamos ouvir o Cris cantando uma música. Vamos ouvir. Vamos ouvir. E agora, vamos ouvir. Meu coração anseia por ti. Leva-me ao teu lugar secreto Pois eu sei que tens mais pra mim Do que os meus olhos podem enxergar Leva-me mais além, Senhor Pois quero viver teu sobrenatural Leva-me mais além, Senhor Com as asas de águias Eu quero voar Mais alto Eu quero ir mais alto Pra perto de ti Tocar o teu coração És meu desejo, Senhor És meu desejo, Senhor Que os meus olhos podem enxergar Leva-me mais além, Senhor Pois quero viver teu sobrenatural Leva-me mais além, Senhor Com as asas de águias Eu quero voar Mais alto Mais alto Mais alto Quero ir mais alto Pra perto de ti Pra perto de ti Tocar Tocar O teu coração És meu desejo, Senhor Espero que estejam gostando E vamos para um breve intervalo E voltamos já já Convido ao palco do Café Paon Doni Júnior Já se abandona Já se abandona A la ilusión A tu e mi corazón Por ti Oh, desfrutamos De este amor Nos asas a las E hacer ver O teu coração Estão gostando, pessoal? E vamos aí ouvir mais um lindo louvor? Não há mais tempo Para se olhar pra trás Não há mais tempo De dizer que tanto faz Por te conhecer Minha vida vai mudar Encontrar seu olhar Do seu amor Vou desfrutar O que não, não Não vou ser mais o mesmo E eu vou olhar pra trás O que você aconteceu Vou fazer Que é impossível Encontrar, mudar Não querer Te adorar Declará Que és o reino Do seu Não há mais tempo Pra se olhar pra trás Não há mais tempo Não há mais tempo De dizer que tanto faz Por te conhecer Minha vida vai mudar Encontrar seu olhar Seu amor Vou desfrutar Por que não, não Não vou ser mais o mesmo Não vou olhar pra trás Vou fazer Vou fazer É impossível É impossível Tentar Não querer Não querer Te adorar Declarar Não há mais tempo Não há mais tempo Não há mais tempo Não há mais tempo Que és o reino Do seu Não há mais tempo Não há mais tempo Não há mais tempo E Cris Me diz uma coisa Me fala um pouco Dessas canções A música Não há mais tempo De minha composição A letra Essa música Diz que não há mais tempo Para se olhar pra trás Então quando Quando eu compus essa canção Eu vi o que? Muitas pessoas Que já conhecem Ao Senhor Deixando de segui-lo E de cumprir Aquilo que Deus Já havia dito Para eles fazerem Então foi nesse sentido Que eu compus Essa canção A música mais alto Não é de minha autoria É de um amigo Gil Silva E ele cedeu Essa canção Pro CD Então ela diz Para que nós Chegamos Chegamos mais perto De Deus Para que nós possamos Ir mais alto E estar mais perto Do coração do Senhor Então são canções Assim que falaram Muito ao meu coração É Nós estávamos ouvindo E elas mexem mesmo É Toca bem É São canções que Já tocam Em algumas rádios Já tem tocado Em rádios Já as pessoas Têm gostado bastante A música Não há mais tempo As pessoas pedem Para que a gente Ministre elas Porque as pessoas Se identificam Muitas pessoas Muitas pessoas Já olharam para trás E quiseram abandonar Então elas se identificam Com essa música E me conta um pouco Sobre o seu trabalho Sobre o CD Legal O CD Ele está sendo produzido Já há um tempo Como eu havia dito Há um ano e dois meses Essa produção Ela começou a ser feita Pelo Tom Carf Um amigo meu E terminei a produção Com outro amigo meu Que é o Kleber Martins E eles me ajudaram em tudo Então assim É muito gratificante Primeiro porque eu estou fazendo Para Deus E em segundo lugar Porque é algo que me motiva E eu amo louvar o Senhor Eu gosto muito de cantar É Não toco nenhum instrumento Não toco nenhum instrumento Não toco nenhum instrumento Não toco nenhum instrumento Eu só canto Então o ministério Nós temos É Hoje Dois tecladistas Nós temos O guitarrista Baterista Os backs Que me acompanham Então o ministério Tomou uma proporção Começou Somente eu A produção não tinha banda ainda E Deus foi mandando as pessoas Foi mandando as pessoas Foi organizando tudo Foi organizando tudo E hoje o ministério Tem crescido Né As pessoas que estão comigo Tem a mesma visão Do ministério Né Porque você tem que andar com pessoas Que tem a mesma visão que você Né Que tem a mesma Querem chegar em algum lugar Né Porque senão você não vai pra lugar nenhum Né Então tem Tem sido muito bom A produção Pra mim também é uma novidade Porque é o primeiro CD Eu conhecia muito pouco De produção de disco É de como era propriamente feito Como aconteciam as coisas Então eu tenho aprendido bastante Com isso também E Logo mais vai estar aí Pra que todos possam Ser abençoados E logo mais Nós estaremos aqui Se Deus quiser Vai ser um prazer Estar aqui com vocês novamente É Quem sabe a gente não vem aqui Pelo menos com o tecladista Fazer uma música Isso No teclado Vai ser uma benção Vai ser uma benção Vai ser muito bom E como foi assim A sua inspiração Ao compor a música Ao cantar É sempre muito importante A comunhão Com Deus E leitura da Bíblia Então tem canções Que eu fiz por um tema Por exemplo Como a não há mais tempo Um tema Algo que eu vi acontecer E eu fiz a canção E tem músicas Que vieram Inspiração mesmo da Bíblia Ao ler a Bíblia Na oração Foi tocado Isso E acabei compondo O nome do CD É No Jardim de Deus E tem uma canção Que também é No Jardim de Deus E essa canção Eu fiz em cima De Isaías 51.3 Que diz que o Senhor Vai transformar as nossas vidas Que vai transformar ela No Jardim Como o Jardim do Éden Então essa canção Veio dessa passagem Da Bíblia Então sempre É importante Que nós tenhamos Uma comunhão Com o Pai Com Deus E as coisas acontecem Então tem aquele momento Que você Menos espera E sai E vem Um tema Na sua cabeça E comecei a escrever A letra E tem aquele momento Mesmo do devocional De você pegar a Bíblia De você estar em oração E Deus colocar algo No coração E você E aí eu comecei ali A escrever E aí saíram as canções As letras E eu tive a ajuda Do meu produtor Como eu não toco Ele fez todos os arranjos E aí Se forma a música E são umas letras Maravilhosas Amém Glória a Deus por isso Parabéns Mesmo Para levar a palavra de Deus Essa é a O fundamental Dentro do que eu creio De uma música Que tem que ter Por isso da inspiração mesmo Que vem através de Deus Através do Espírito Santo E da leitura da palavra E da oração Você é uma pessoa muito usada Por Deus Você já sabe disso Amém Obrigado Vale a Deus por isso Cris Boni Foi um prazer tê-lo aqui Em nosso programa Espero que volte mais vezes E volte para lançar o seu CD Aqui com a gente Com certeza Eu agradeço o convite mais uma vez Muito bom estar com vocês E com certeza quando o CD estiver pronto Vou retornar para fazer o lançamento aqui com vocês também Nossa Fico muito honrada Agora passa os seus contatos Sim O site oficial é www.crisboni.com.br O Cris Boni com CH Facebook facebook.com barra Cris Boni Oficial E o twitter que é Arroba Cris Boni Oficia E o telefone É o Nextel 78609532 E quem quiser levar o Ministério Cris Boni Para adorar a Deus na sua igreja Na sua cidade Entra em contato com a gente É isso aí pessoal Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa Espero que tenham gostado E vamos para encerrar Ver um VT Do grande evento na Choperia Saramandaia E o próximo evento dia 24 de novembro Não esqueçam Adquiram seus convites lá Vamos ficando por aqui E até a próxima semana Se Deus quiser Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Vou te recordar dizendo Eu estou quase morrendo De saudade de você E para você que ainda não conhece a marca Gisele Caldeirão Lingerie, Temos várias cores, vários modelos, tamanhos grandes, até os 54. Vocês podem adquirir no meu site www.giselecaldeirão.com.br E para você que ainda não conhece a marca Gisele Caldeirão Lingerie,